Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Hoje eu quero te dar uma dica de como prosperar financeiramente. Se você tem dificuldade, não consegue prosperar na vida, vou te dar uma dica hoje. A dica é livre-se dos sugadores ou dos aproveitadores, pessoas que só se aproximam de nós para levar lucro. Você conhece gente assim que só pede dinheiro emprestado para você toda hora? Te encontra e fala assim, empresta R$30 aí, empresta R$150 aí ou então pegam objetos emprestados seus, como carro, por exemplo, bate o carro e não conserta. Sai com você, não paga a conta de jeito nenhum, sempre dá uma desculpa e aí você fica na mão. Se você fica andando com pessoas assim, eles vão roubar tudo que você tem. Se você quiser aprender mais dicas sobre prosperidade, nós temos o curso de prosperidade financeira no nosso site institutobíblico evanivieira.com e também no zap que está aparecendo aí embaixo que eu vou colocar para você. Ali nós damos vários segredos para você conquistar a sua prosperidade. Que Deus abençoe.